Olá, amigos do canal GeoMasa. Viemos para mais uma edição especial do Jornal do Masa. Nós que estamos analisando a dossiê super interessante de janeiro de 2020, edição 411A sobre energia nuclear. Aliás, nós criamos uma playlist já com 42 vídeos chamado Dossiê Energia Nuclear, em que colocamos todos os programas que fizemos sobre este trabalho. Muito bem, gente. Nós estávamos falando sobre os principais acidentes nucleares da história. E não poderia ficar de fora o que aconteceu a sudeste de Moscou, em Tcheliabinsk, na Rússia, na central nuclear de Maiaque. Vamos a elas. Parte das vítimas foi retirada de casa do dia para a noite, sem aviso prévio. Um procedimento que seria repetido quase 30 anos depois, em Chernobyl. Uma das vilas mais próximas da usina, Saklikovo, virou uma cidade radioativa abandonada. Nós que estamos divulgando, contando para vocês o que aconteceu após a maior liberação de radioatividade, que aconteceu no dia 29 de setembro de 1957, quando 70 toneladas de resíduos foi levado à região de Tcheliabinsk, graças a uma explosão em um reator que guardava o material que estava sendo utilizado. Estava dentro da área de exclusão que passou a ser monitorada constantemente e de forma sigilosa, por pesquisadores que descobriram que muitos dos moradores são vítimas de síndrome crônica da radiação. Um problema caracterizado pela exposição a baixos níveis de radiação, mas ao longo de muito tempo. São pessoas com anemia, problemas digestivos e imunológicos, dores nos ossos e falhas musculares. Se você quiser saber mais detalhes sobre a SCR, a síndrome crônica da radiação, aqui mesmo, na playlist do Jornal do Maza, nós fizemos uma longa série, utilizando a super interessante do acidente de Mayak. O acompanhamento continua, em especial junto à comunidade de Musli, o Movo, que nunca foi evacuada. Possivelmente porque os moradores são da etnia asiática Bashkir, discriminada pela maioria dos russos. Quer dizer, eles não se preocuparam em remover, porque, na verdade, o interesse deles era a testagem de ser humano, sobretudo nessa etnia que os russos tanto odiavam. Infelizmente, esse era um tipo de acontecimento típico da época da União Soviética, sobretudo da política do liquidificador de Josef Stalin. Seus moradores estão na quarta geração de pessoas expostas à radiação diariamente. É claro que na região, a quantidade é anormalmente alta de câncer e de problemas de inteligência, de concentração, de dores de cabeça insuportáveis e, claro, os casos de câncer, sobretudo de sangue, são elevadíssimos. Rio Radioativo. Em 1967, boa parte do lago Karachai secou no verão e a poeira radioativa das margens formou uma nuvem tóxica quase tão perigosa quanto a formada pela explosão de 1957. A água servia para decantar a poeira radioativa no fundo do rio e do lago. Evidentemente, com a secagem deste lago, esse material ficou exposto e o vento o espalhou por uma grande área, aumentando a contaminação. O incidente era o terceiro de grande porte em apenas duas décadas de existência do complexo que foi inaugurado em 1949. Outros se seguiram e se seguiram até recentemente, em 2017. Além do vazamento mais recente, há indícios de que na virada do século XX para o XXI, funcionários da usina tenham sido orientados a despejar um dos rádios do Clídeos, o Estrôncio 90, no rio Techa, ao longo do qual ainda vivem aproximadamente 4 mil pessoas. O gerente-geral da época, da usina, Vitaly Sadovnikov, foi condenado em 2006, mas, posteriormente, recebeu perdão ou indulto do governo Vladimir Putin. É claro, nenhum dos parentes deles, filhos deles morreram por isso, essa indultagem e por isso, esta pilantragem de contaminar a população de forma irresponsável. Atualmente, o governo russo mantém uma zona de exclusão de 250 km² no entorno de Mayak. No entanto, o povo Bashkir continua sem um deles serem avisados sobre esta área de quarentena. A usina não produz mais plutônio e seus reatores estão desativados. Oficialmente é utilizado para produzir elementos radioativos usados em aparelhos médicos e no processamento de lixo nuclear. E você acredita nesta informação? Não no texto, mas que a Rússia dá oficialmente? Ao todo, desde a fundação do complexo, foram identificados 35 acidentes. Quatro deles em um único ano. O de 1994. O incidente de 2017 deixa claro que o cuidado com os procedimentos de segurança continua tão escasso quanto há 70 anos. Como a gente disse no início, está muito claro a testagem em seres humanos. Há uma foto do famoso rio Techa. Contaminado desde 1949, o rio Techa é cercado. Mas moradores entram nele. Como eu disse, quando um turista vai visitar, as crianças, a troco de alguns dólares, nadam no rio impunemente, livremente, para mostrar a sua macheza, a sua coragem. O rio Techa é considerado o rio mais radioativo do mundo. Para encerrar a reportagem, nós ainda temos uma coluna de destaque. Fogo na fábrica. Incidente na Inglaterra espalhou fumaça radioativa. O Reino Unido queria entrar para o clube nuclear e tinha pressa. Com esse objetivo, no fim da década de 1940, construiu no condado de Cúmbria, na fronteira com a Escócia, a fábrica de bombas Windscale, adaptada para operar como usina de geração de eletricidade, capaz de processar o plutônio utilizado no desenvolvimento de bombas. Ela funcionava com capacidade máxima até que, em 10 de outubro de 1957, o núcleo do reator pegou fogo. E aí, meu amigo, se o núcleo do reator pegou fogo, é óbvio que material radioativo será liberado. A fumaça radioativa provocou pelo menos 240 casos de câncer de tireoide. E quando uma reportagem fala pelo menos, pode multiplicar isso por um número muito grande. Certamente, houve milhares de casos e continuaram havendo e eles existem até hoje. O governo britânico fez de tudo para evitar que as notícias vazassem. Ou seja, mais uma vez, um governo mentiroso e que esconde a verdade da população como em todas as épocas, em todas as situações, por exemplo, agora com a pandemia, que é muito mais grave do que se está dizendo. Eu acho que vocês estão aprendendo comigo, junto comigo, nos trabalhos sobre energia nuclear, o quanto os governos mentem, segundo eles, para não causar pânico. Na verdade, é para não assumir o problema e para não pagar as indenizações devidas. Por isso, não retirou os moradores da região. Isto, o governo do Reino Unido apenas proibiu por um mês o consumo do leite das vacas locais. Por um mês. Sendo que o leite é um dos alimentos que mais ficam contaminados com radiação. Um absurdo. O Reino Unido, que tanto criticou o acidente de Chernobyl, agora nós estamos vendo o que ele fez em um Windscale. Os restos do reator queimado foram fechados dentro de silos. Estão lá ainda hoje, sem que ninguém tenha coragem de abrir as portas com medo da radiação. O mar da região contém alto nível de radiação, possivelmente porque nos primeiros anos de funcionamento de Windscale, parte dos resíduos foi lançada no mar. É realmente algo terrível o que a Inglaterra fez na fronteira com a Escócia no caso de Windscale. Veja que este caso não está entre as maiores barbaridades. O próprio texto fala de Mayak, Fukushima, Goiânia e Tchernobyl, mas dá apenas uma coluna sobre o caso de Windscale. Vamos elogiar porque pelo menos ele informa a barbaridade, apesar de ser módico nas críticas. Mas é um acidente gravíssimo que contaminou terra, pessoas, mar e alimentos. e é pouco comentado. No próximo programa nós falaremos do terceiro pior acidente nuclear da história e o primeiro entre os grandes que aconteceu nos Estados Unidos da América na Pensilvânia e Three Mile Island. Este é mais abafado, é menos divulgado porque aconteceu nos Estados Unidos. Então a própria revista deixa ele por último, mas pelo menos noticia o fato. Ficamos por aqui, um forte abraço, tudo de bom, até a próxima!